Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Brave Fire 3 Vamos estar indo agora na Angel Tower Antes, eu upei um pouquinho entre o episódio passado e esse Então, talvez fique um pouco mais tranquilo Não sei Mas essa parte eu acho que ela é meio dificinha, tá ligado? Tem uns bichos meio doidos E tem muito item por aqui Muito não, né? Não sei quantos tem, mas lembro que tem uns itemzinhos por aqui Eu aprendi, sabe aquele vulcão lá? Então, quando você joga fogo nele Ele sempre revida com uma habilidade Magma Burst E tipo, você pode aprender ela Então, façam isso Eu acabei fazendo e esquecendo de filmar, mas... É bom A habilidade está com o Peco? Está bem sem noção isso Ou será que eu vou lá embaixo primeiro? Não, não, vou aqui mesmo Lá embaixo eu acho que é coisa para o futuro Tá, vamos descer aqui Aqui é tipo um puta de um labirinto gigante Aqui não é caminho E nem tem item Só vieram dois server? Eu sei que não vou poder contar nunca com aquele lugar nessa situação. Ué, não dá pra pular não? Parece super que dá pra pular. Mas vamos então descer esses cabos. Boa, Rio! Caraca, 300 de porrada. Nunca vi ele dar tanto dano. Tá, essa aqui é a parte de baixo, provavelmente deve ter uns caixotes aí que eu vou poder posicionar ali. Ah, caixote não, é um bloco gigantesco de pedra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou ver o que tem por aqui, porra esse bicho me segue, nossa senhora, todo quanto é canto aparece sem desgraça de bicho, no vulcão é, porra, Lighthouse, também no mapa modo ali de uma fala, porque ele foi apresentado cedo, mas já muito forte, então ele, o pessoal mantém ele, já estou muito perdido nesse lugar, Soul Jam, Soul Jam, Caceta, não para de vir batalha, não sei porquê, mas eu achei que a raiva ia ser super efetiva em fantasmas. É, fogo tirou mais, só que não tem um golpe de fogo que bate em todo mundo, na Nina no caso. Se eu tivesse lava burst com ela seria outra situação, olha só que idiota, podia ter passado. Ih, se mata mais. Opa, boa, Ryula. Caraca, ficou tudo na onda Nina. Ah, agora é um ovo, cara. Ah, agora é um ovo, cara. Ah, agora é um ovo também, cara. Boa, Ryula. Péssima, galera. Ah, depois de me bater, né, safado. Quase que o desgraça mata a Nina. Oh, caramba. Tá bom, né? A gente não era para fazer isso, mas... Como é que é buraquinho? Não estou entendendo nada. Só sei que achei um item. Vamos lá então tentar descobrir qual é o caminho certo, mas se parar pelo menos um segundo, a gente ter batalha pra caramba o tempo todo. Estar aqui... Puxa esse aqui Mas agora Tiquita a gente mais né Que joa tá Dei mole, dei mole, dei mole Deixei o Ryu morrer em batalha Oh caramba Não, fiz merda muito grande Doido reto aqui Uhul, médio subiu de level E aprendeu vitalize, ótimo Ótimo golpe Agora sim, ele é um healer de respeito Não que seja o foco dele Mas Porra Pronto Acho que era esse o propósito Aí tem uma outra pedra que falta Pra poder fazer O caminho ali O caminho ali Doido tem esse outro aqui que eu vou penar para conseguir ele, mas eu vou conseguir eu só tenho que borrar ele para essa parede, agora o gar pode passar vou empurrar ele até aqui agora tem que dar a volta para empurrar ele aqui para empurrar ele eu acho que isso vai dar certo, é isso mesmo cara que eu manobrei um bloco aí porra me desculpe, permita que Mad e eu continuemos sozinhos então é isso, eu cheguei no... aqui é a parte final do dungeon então tipo vou finalizar o vídeo por aqui, no próximo vídeo vou estar revelando aí a grande verdade quando estiver trocando ideia com o lugar, vamos ver o que vai acontecer, vai acontecer doideira então até o próximo vídeo, é nóis e aí